Tem que liberar pra ter mais aplicativos, pra ter mais concorrência, pra ter mais... Não dá, já tá aprovado. Só o motorista que se ferra nessa situação, parece que tudo é revertido contra o motorista de aplicativo. E sobre a PL que foi aprovada em São Paulo, quando sai? Esses 70% são os 70% que não reclamam da tarifa, aceitam qualquer corrida, aceitam qualquer situação. Tem um planejamento pra criação de mais pontos de apoio. Sim, tem sim, vamos lá. Aproveitando esse gancho. Tudo que você fez que foi mais impactante e melhor pra vida do motorista. O motorista tem que ser uma peça escassa pro aplicativo. Enquanto tiver milhares de motoristas cadastrados, todos os motoristas não serão valorizados. Novos projetos nessa nova candidatura. Bem sincero aqui, talvez seja até polêmico, cara. Quer andar de corredor de ônibus e vira táxi. Os aplicativos vão ter que dizer quais são os motoristas de aplicativo que já foram banidos ou que desistiram, né? Se descadastraram da Uber. Então, acredita-se ainda que exista mais ou menos 200 mil motoristas de aplicativo. E no último dado que a gente trouxe, né? Da outra vez que eu tive aqui, desses 200 mil, 70% são renda extra, né? E aí quando eu digo renda extra, eu não tô dizendo, eu gosto de explicar isso aqui, tá? Porque às vezes tem uns motoristas de aplicativo que falam, ah, mano, mas eu sou renda extra. Aí eu pergunto, quantas horas você trabalha na Uber por semana? Ah, 60. E o que você faz de principal? Ah, eu sou CLT, trabalho 40 horas, CLT mais 60 de Uber. Eu falei, meu amigo, Uber não é renda extra pra você. O Uber é teu segundo emprego. Ou até teu primeiro, já que tu trabalha mais na Uber do que no CLT, né? Então, quando eu digo renda extra, é aquele cara que não faz nem 20 horas por semana. Então, eu tô dizendo que 70% dos motoristas que fazem corrida na cidade de São Paulo não fazem 20 horas por semana. Ou seja, é... É muita gente. É muita gente. E é por isso, quanto mais motoristas, esses 70% são os 70% que não reclamam da tarifa, aceitam qualquer corrida, aceitam qualquer situação, aceitam tudo. Ele não tá nem aí, ele não depende daquilo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por isso, o que eu defendo, um dos jeitos da gente melhorar a profissionalização do motorista de aplicativo, é você ter um cadastro municipal, é você ter uma vistoria veicular... Tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha também. Uma das formas da gente profissionalizar a categoria é ter um cadastro municipal, é ter uma vistoria veicular. Por quê? O cara que faz 20 horas por semana, ele não vai ter tempo pra fazer. Ele vai querer passar pelo processo. Ele não vai querer passar pelo processo. E não existe, eu insisto na frase, não existe valorização sem profissionalização. Toda valorização passa pelo processo de profissionalização. Essas pessoas que trabalham... Se for importante essas 20 horas semanais pra ele, ele vai fazer a vistoria e vai fazer o cadastro. Ninguém tá impedindo ele de trabalhar. Mas eu tenho certeza que esses 70% aí, 50% dos 70% caem fora só pelo fato. E aí, caindo fora, o que acontece? O motorista de aplicativo que quer trabalhar, que depende, que não tá tirando sarro com aquilo, vai ser mais valorizado. O motorista tem que ser uma peça escassa pro aplicativo. Enquanto tiver milhares de motoristas cadastrados, o motorista, todos os motoristas não serão valorizados. Agora, quando realmente a Uber tem que disputar por motorista, tem que ir atrás do motorista e valorizar, ela vai valorizar cada vez mais o motorista. É usar a própria regra de oferta e demanda que a Uber usa, mas a favor do motorista de aplicativo. E sobre a PL que foi aprovada em São Paulo, quando sai? Perfeito. Ela quase saiu antes do recesso, cara. Tava lutando praquilo. A gente aprovou o PL em primeira votação, esse ano. E aí, antes do recesso, normalmente, existe uma boa negociata ali pra gente aprovar os projetos de vereadores. E aí teve dois probleminhas que foram ocasionados ali que impediram que o nosso projeto fosse aprovado antes do recesso. Primeiro probleminha. A Uber usou os advogados, a equipe dela, que visitou vários gabinetes de vereadores pra colocar dúvidas na cabeça dos vereadores sobre a aprovação do projeto, né? Então, esse foi um primeiro passo que foi dado impedindo que o projeto... E eu costumo dizer o seguinte, se a Uber é contra um projeto, significa que o projeto é bom pro motorista de aplicativo. Eu costumo dizer isso, né? É que nem a Uber, foi a favor do PLP-12, né? Pousando do lado do Lula, né? Se a Uber tá a favor do projeto, com certeza ele é ruim pro motorista de aplicativo. E aí, e também teve alguma indisposição de direita e esquerda de alguns outros projetos que, na última sessão antes do recesso, causou muitas polêmicas. Eu cheguei a bloquear a sessão, fui pra tribuna, bloqueei a sessão, né? Dizendo, nossa, porque não queriam votar mais o projeto, mas queriam votar um projeto específico. E eu falei, não, se não votar os projetos de vereadores, eu não vou sair daqui, vou impedir que a sessão continue. Então, a gente chegou a... E aí, no final das contas, não votou nada. Não votou nada, encerrou a sessão e aí entrou no recesso. Então, não votou nem os projetos que queriam que fossem votados, nem os dos vereadores, que não só o meu, mas como o de outros. Às vezes, essa coisa acontece nos parlamentos, né? E aí, agora, a gente espera na... A Câmara, basicamente, para nessa época de eleição, né? E aí, depois da eleição, deve voltar com aprovação desse projeto, né? A equipe do prefeito já procurou a gente para saber, com dúvidas, sobre o projeto, o que é cada detalhezinho. Então, a gente está trabalhando essa tiragem de dúvidas, né? Algumas dúvidas. Desculpa. Algumas dúvidas, até, em relação à constitucionalidade, né? Do projeto, que pode, que não pode. Mas estamos tratando cada passo devagarinho aí. Qual que você acha de tudo que você fez que foi mais impactante e melhor para a vida do motorista? Acho que, sem dúvida, a questão dos banimentos, né? Sem dúvida, a questão de Congonhas, né? E aí, eu sei que esse é um tema polêmico e que traz muitas dúvidas das pessoas, né? Mas, a gente teve alguns avanços sobre a CPI, a CPI dos aplicativos. Eu tenho até anotado aqui. Por exemplo, o motorista de aplicativo era perseguido, multado e o carro era guinchado antes do mandato. Quando a gente entrou com o nosso mandato e a gente fez com a CPI, a gente provou que a culpa do motorista não estar cadastrado no município não era do motorista. E sim do Uber que estava sonegando imposto, não cadastrando o motorista no município. E o motorista era vítima disso. Então, a CPI simplesmente liberou a multa de todos os motoristas de aplicativo que tinham sido multados. Eram mais de 3 mil carros. E parou com qualquer multa que tinha no município. Hoje, foi na CPI que a Uber liberou os valores das corridas. Antigamente, as pessoas têm, às vezes, memória curta. Mas, há 3 anos atrás, não mostrava o valor das corridas no card da corrida. O motorista de aplicativo fazia uma corrida sem saber quanto ia ganhar na corrida. E foi através da CPI, de tantas insistências, que a gente mostrou com muitos prints na CPI, que o motorista de aplicativo era um profissional autônomo que não sabia o quanto ia ganhar, que aí a Uber passou a liberar o valor das corridas no card. Inclusive, com a permissão de recusar as corridas. Que antes, o motorista era punido por recusar a corrida. A galera não sabe o que é se chegasse a baixo de 80% ser bloqueado. É, galera, assim, isso eram coisas que aconteciam há 3 anos atrás, que hoje não acontece. Então, hoje, se o motorista de aplicativo não é multado, não tem o carro de inchado, se ele consegue ver o valor da corrida e não aceitar a corrida... Não tomou multa por não estar com adesivo. Quem tomou multa por não estar com adesivo? Eu tomei. É, então, são coisas que aconteciam antes que hoje não acontecem mais. Então, eu acho que a CPI teve esse avanço e trouxe até esclarecimentos, até para o Ministério do Trabalho, inclusive, sobre essa relação com o motorista de aplicativo, que hoje a gente está trabalhando numa regulamentação federal. Vou ser bem sincero, bem sincero aqui, talvez seja até polêmico, cara, quer andar de corredor de ônibus e vira táxi. É isso. Não tem, assim, não tem condição... O táxi, ele é identificado e aí faz sentido ele andar no corredor de ônibus. Agora, você vai pegar um carro de aplicativo, uma Creta, um HB20, um monte de carro variado para andar no corredor de ônibus, não tem nem como fiscalizar. Não tem, não tem saber... O outro cara vai ver um carro aleatório andando no corredor de ônibus, que o cara não é motorista, ele vai entrar também e vai achar que pode, né? E não dá certo, não tem condições disso. Então, se você faz questão de andar no corredor de ônibus, eu viro táxi. Eu acho que tem que ser bem sincero em dizer esse tipo de coisa, porque não é uma... Inclusive, eu acho que até o próprio táxi não deveria estar no corredor de ônibus. Eu acho que congestiona, eu acho que o corredor de ônibus é para o transporte coletivo, né? Quem eu acho que devia estar no corredor de ônibus é a van escolar, que não tá. Não tá, pode crer. Criança não pode chegar atrasado na escola, porque a van escolar é quem devia estar no corredor de ônibus. E a van escolar tá identificada. Tá identificada, exatamente. Era ela que devia estar. Mas, enfim, acho que esse é um ponto. Em relação ao rodízio e à zona azul, o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Qual é o problema? O município não sabe quem é o motorista de aplicativo, qual é a placa do carro que pode ser isento do corredor ou isento da zona azul. O município não sabe. O município não tem... Ah, mas o aplicativo manda a informação para o município? Manda. Já falei isso aqui uma vez. Vou repetir. Vou pegar até o meu santinho aqui do 51234. Vote Marlon. 51234? Não, esse é o número... Esse foi quando eu fui eleito a primeira vez. Agora é 15123. Você falou quatro, eu falei... Não, é que eu falei o número de dois. Eu falei o número de dois. Eu falei o número de dois. O que é que está de errado aqui? Eu falei o número de dois. Eu falei o número de dois. Eu falei o número de dois. É 15123. 15123. É... E aí, é... Hoje, né? Pela regulamentação, os aplicativos têm que passar para o município o dado... Isso aqui, acho que pode ser isso aqui. É... Passar toda a lista dos carros e dos motoristas, né? Só que a Uber ganhou na justiça o direito de passar isso num envelope fechado, onde o município não pode abrir esse envelope, pegar as placas do carro e cadastrar no radar para isentar do rodízio. O município não pode. A única coisa que o município pode fazer é perguntar, pô, o Éder é motorista? No caso de uma fiscalização. O Éder é motorista? O Ronaldo é motorista? O Versa do Éder está isento de rodízio? Não. Não consegue perguntar se está isento de rodízio. Consegue perguntar se é um carro de aplicativo, né? Porque a liminar, né, que foi dada para a Uber, permite que o município só pergunte para esse envelope, não possa abrir esse envelope, pergunte em caso de fiscalização, para saber se aquele motorista, aquele carro é de aplicativo. Então, esse é o tipo de coisa que tem que ser derrubada através de quê? Através, inclusive, do PLP-12, né? Uma das alterações que a gente está levando no texto substitutivo do PLP-12 é justamente permitindo que o município possa fazer o cadastro pessoal dos motoristas, que os motoristas possam ir lá e fazer esse cadastro tanto do carro quanto do motorista. Aí, o município vai poder saber. Ah, o carro do Éder pode estar isento do rodízio. Ah, o Éder pode estacionar na isenção da Zona Azul. Então, eu sei que se colocar todo mundo no rodízio vira um caos, porque eu já trabalhei, você lembra da época da pandemia que tiveram aquela liberação de placa? Não lembro como é que foi. Um e dois. Meu, virou caos essa idade. Parimpa, parimpa. É, parimpa. Virou caos. Eu falei, meu, rodízio, pelo amor de Deus. Aí, teve rodízio e deu uma melhorada. Mas eu não sei se teria alguma quantidade de motorista liberado. Com certeza. Com certeza. Motorista que esteja mais tempo. O cara podia chegar e falar assim, eu quero aproveitar, sou motorista de aplicativo, eu quero... É, o cara rodou duas horinhas e falou, estou liberado. Não, esse aqui tem que ser um cara que roda. Pensa que são 200 mil motoristas. Então, não dá. 70% é renda extra. Estou falando aqui, 30% de 200 mil. 30% de 200 mil, estamos falando de 60 mil motoristas. Né? Ó, 60 mil eu acho que dá para apresentar. 40, 50 mil eu acho que dá para apresentar. Pelo tamanho da cidade. Pelo tamanho da cidade, eu acho que dá para apresentar. Mas, de repente, também a gente começa aos poucos. Começa com 10 mil, depois mais 10 mil, e aí vai indo. Né? Mas agora... Para testar, né? Vamos supor, o cara que rode... Eu rodei essa semana 70 horas. Então, semana que vem eu estou liberado para o rodízio. Estou dando uma sugestão. Não sei se seria dar para fazer isso. Mas aí o aplicativo da Uber teria que passar essa informação. Aí já dificulta isso. E a Uber 99 precisam liberar essa informação para o município. Mas 70 horas, às vezes eu estou falando 70 horas trabalhando. Não deixando o aplicativo ligado. Porque aí talvez eu vou fazer isso para ter o benefício. Tem que ter quantidade de corrida. Tem toda uma questão de lógica para ser liberado na semana seguinte. Tem que ser aquele cara que viva dessa profissão e que colabore. Porque realmente o motorista de aplicativo que trabalha bastante no município, ele está tirando outros carros da rua. E aí sim, é melhor que o motorista de aplicativo. Ter um motorista de aplicativo do que outros 10 carros circulando. E aí sim merece ser isento do rodízio. Novos projetos nessa nova candidatura. Já que ele estava falando do projeto de táxi, você perguntou se da união de táxi com o motorista de aplicativo. Vamos apresentar um projeto de união? Eu acho até uma boa, pela questão de até muitos parceiros nossos, hoje que é o Uber Táxi. Eu falo que é o Uber Táxi porque tem na plataforma, também tem o táxi. Isso aí ele acaba fazendo. Na cidade de São Paulo a gente tem, vou rolar do projeto agora então. Na cidade de São Paulo a gente tem os pontos de táxi. Não tem os pontos de táxi? Como é que são os pontos de táxi? Conta para mim aí. É um ponto lá parado, que não tem ninguém. Às vezes tem dois, três carros, às vezes você não vê ninguém. Você vê rodando e o pessoal não está lá. Porque hoje em dia o que acontece? Está todo mundo no aplicativo. Estou falando que eu vejo. Exatamente. E quando fica parado sempre é o tiozinho lá, parece meu pai, trocando aquela ideia, de boa. Jogando uma caixa e pitando. E ainda reclamando que o Uber existe ainda. Não, estou falando sério, estou rindo, mas é um negócio sério, é isso mesmo que acontece. E normalmente todos vazios, certo? Exatamente. E normalmente uma estrutura feia, já que está lá há 20 anos. É, é um pontinho, um banquinho e o telefone. Exatamente, ainda com o telefone, né? O telefone. Então, o que que eu constatei, verifiquei e já estamos fazendo como projeto e vamos implementar em dois pontos, tá? Como o primeiro modelo, o primeiro teste. É, primeira coisa, reformar um ponto de táxi, tirar esse banquinho velho, tirar essa estrutura que não tem um padrão na cidade de São Paulo, colocar uma estrutura que realmente seja agradável, visível. A gente chama isso, depois que eu entrei para o município eu aprendi certos termos, né? Isso se chama mobiliário urbano, né? Hoje está na mão do taxista que investiu 5, 10 mil reais lá, né? Aquele grupinho do táxi do ponto, para comprar aquele telhadinho, aquele banquinho e colocar ali, e chumbar ali no chão, né? Que não tem padrão nenhum. Então, eu descobri que o município mesmo pode fazer aquela obra do ponto de táxi. O município pode. Desculpa, mas o Adilson Amadeu ficou, tem 5 mandatos aí, ele nunca, nunca viu ele fazer um ponto de táxi. Nunca fez nenhum. Eu já descobri que dá para fazer vários, que custa barato. Fazer um bem decente, bonito, com banheiro, com um microondazinho. Ou seja, transformar qualquer ponto de táxi em ponto de apoio. Não só para o taxista. Porque daí, uma vez que a gente consiga fazer isso, uma vez que o Adilson Amadeu não esteja também sendo reeleito, que eu acredito que não vai ser, por causa da chapa, por causa de diversas condições, é transformar o ponto de táxi em um hub de mobilidade, onde o motorista de aplicativo também pode estacionar ali, também pode esperar um pouquinho, se quiser dar uma pitada no cigarrinho. Pitadinha, pitadinha. Mas pode estacionar ali. E a faixa vai ser descrita como? Porque tem a faixa escrito táxi. Vai mudar a faixa? Vai mudar. Mobilidade. Pela mobilidade da cidade de São Paulo. E aí, a gente consegue fazer uma permissão, desde que o motorista de aplicativo cumpra com alguns requisitos, que ele tenha se cadastrado no município de São Paulo, que ele tenha ido no DTP, que ele tenha sido feito a validação do carro dele, que ele comprove que é o motorista de aplicativo de renda principal, que ele vive daquilo, ele vai ter direito a utilizar aquele espaço também do ponto, que não vai ser mais de táxi e também vai ser para motorista de aplicativo. Sabe quantos quilômetros de ponto de táxi tem na cidade de São Paulo? Não faço ideia, cara. Nenhuma. Mais de 150 quilômetros de meio fio em pontos de táxi. São quase... Nossa, tudo isso? São quase 4 mil pontos de táxi na cidade de São Paulo. Ou seja, a cidade de São Paulo, a gente vai trabalhar para que os 4 mil pontos sejam também áreas que os motoristas de aplicativo possam ficar estacionados bem tranquilos ali. Um ponto importante, um ponto importante, não é também para o motorista de aplicativo usar esse espaço como... Jogar barato. Não, não jogar barato, nem digo isso. Mas também, porque... Mas para fazer maçaneta igual o táxi faz, porque daí não é corrida por aplicativo. Concorda comigo? Vai continuar, porque assim, isso é uma lei federal, não ganha nem do município. A corrida que o motorista de aplicativo faz tem que ser intermediada pelo aplicativo. Então não adianta também o cara achar que está ali no ponto de táxi que vai embarcar uma pessoa que ele vai fazer uma corrida por fora, né? Então tem que deixar bem claro isso, que o motorista de aplicativo vai até poder deixar passageiros lá e tudo mais. É porque com certeza o passageiro vai ver lá o ponto de táxi, vai ver o motorista de aplicativo. Às vezes vai querer fazer por fora. Já vem, você encostando. Claro que ele vê lá, ele vai perguntar, motorista. Mas aí até o próprio taxista que está junto ali vai poder até denunciar esse tipo de coisa que está acontecendo. A Uber trouxe a opção, seu preço, para o Rio de Janeiro, porque ela já está preparando caso a PL seja aprovada em São Paulo? Não, acho que não. O seu preço não tem nada a ver com a PL de São Paulo, coisa parecida. O seu preço, e aí é uma polêmica, cara, é uma coisa que... O seu preço para mim é uma reação da Indrive. Então a Indrive veio, inovou, trouxe o negócio, começou a crescer. Aí a Uber simplesmente adotou o mesmo padrão ali dentro do aplicativo. A 99 já tinha feito isso antes também. E aí a gente pensa, poxa, até onde vale a concorrência? No final das contas, pegaram o negócio e reverteram contra o motorista de aplicativo. Até porque a tarifa da Indrive mudou muito, cara. Ela está mais baixa. Sim, baixou muito. Mas graças às escolhas dos motoristas. O preço médio das corridas dela... Era bem alto. Hoje caiu bastante. Eu fazia bem mais. Ela jogou para baixo por cima. E aí eu fico cada vez mais pensativo que, cara, não tem... Se pegar o pessoal de extrema direita, e eu me considero até um cara de direita, eu me considero centro direita, mas pegar o cara de extrema direita... Se pegar um cara de extrema direita, e eu me considero um cara de centro direita, mas se você pegar um cara de extrema direita, ele vai dizer, não, tem que liberar para ter mais aplicativos, para ter mais concorrência, para ter mais... Não dá. Já está provado. É difícil, cara. É só o motorista que se ferra nessa situação. Parece que tudo é revertido contra o motorista de aplicativo. Então, não tem outro aspecto, não tem outra jeito, se não tiver uma legislação federal que coloque regras onde não faça sentido para o aplicativo criar um negócio desse tipo do seu preço, ou de radar de viagens, ou esse tipo de coisa. Entendeu? Então, tem que ter uma legislação que, federal, através de mudanças aí nesse PLP-12, ou qualquer outro projeto federal, mas que traga uma consistência para que não fique inventando moda e prejudicando o motorista de aplicativo. Falando de pontos de apoio, aproveitando o gancho, teve criação de pontos de apoio, e tem um planejamento para criação de mais pontos de apoio? Sim, tem sim. Vamos lá. Aproveitando esse gancho. Tem os pontos de apoio que são em parceria com o município. Então, hoje a gente tem dois. A gente tem no viaduto ali perto do aeroporto de Congonhas, né? E também a gente tem no viaduto Pompeia lá perto da Barra Funda, perto do estádio do Palmeiras. São dois pontos bem estratégicos. que, sim, a gente vai expandir isso para o resto de São Paulo. Tem muita gente pedindo ali para a Zona Leste, Tatuapé, Carrão, Benha, né? Então, a gente precisa crescer mais para aquele lado em relação aos pontos de apoio. Então, tem esses pontos de apoio que são públicos, que daí, como vereador, a gente adianta isso, né? Eu falo que não foi fácil criar esses dois pontos de apoio embaixo de viaduto, tá? Tanto da Pompeia quanto o de Congonhas. É uma burocracia muito grande, né? Mas agora a gente está até com o compromisso do prefeito para facilitar a criação desses pontos de apoio, pelo menos esses que são embaixo de viaduto. Além disso, a gente acabou de inaugurar aí o ponto de apoio, que é um posto de gasolina. A gente acabou de criar o ponto de apoio, que é um posto de gasolina desativado, né? Então, ali no Ipiranga... Vocês já foram lá? Não. Não, esse aí não... Mas aí no dia da... Você tem que ir lá, você tem que ir lá. A gente não foi... No dia da inauguração, foi bem no meu horário do podcast. Ah, perfeito. Mas a gente pegou um posto de gasolina que estava desativado, acho que há quase cinco anos lá. Era um posto de gasolina que o solo já tinha sido contaminado, então foi removido os tanques ali e não pode mais ser posto de gasolina no local. Então, tinha toda a estrutura de um posto até da Petrobras, mas que não pode mais ser posto de gasolina. Então, eu aluguei, isso a gente fez através de investimento privado, não teve nada público, através de investimento privado, a gente alugou esse espaço e está transformando, tanto num ponto de apoio quanto motorista de aplicativo. Cara, tem muito motorista de aplicativo lavando o carro lá. Então, tem ali a área que o motorista... A gente não lava o carro do cara, mas ele mesmo tem um baldinho, tem uma mangueira. Ele mesmo, cara, em dez minutos, ele passa um paninho no carro dele, aspira o carro dele e está prontinho para ir para a rua. Uma coberturinha, tudo bonitinho para ele poder fazer isso lá. Tem a parte da cozinha, onde ele pode esquentar a marmita dele, uma mesinha decente para ele que possa sentar, comer, uma tomada que ele possa carregar o celular dele. Tem um banheiro limpinho, tanto para os motoristas mulheres, quanto para os motoristas homens poderem utilizar o banheiro. Eu costumo dizer que o ponto de apoio, ele traz essa dignidade para o motorista de aplicativo. E aproveitando que tem toda uma estrutura de um posto de gasolina, e que não pode ser posto de gasolina, a gente em breve, eu acredito que mais, no máximo uns 30 dias, a gente esteja lá funcionando um posto de carregamento de carro elétrico. Então, a gente já tem a parceria firmada, já tem um bom investimento feito nisso aí, para que, numa parceria com outra empresa também, para que a gente funcione ali um posto de carro elétrico. E a ideia também é expandir não só os pontos de apoio, vamos colocar assim, públicos, quanto os pontos de apoio privados. Interessante que tanto público quanto privado, para o motorista de aplicativo, é sempre de graça, não paga nada. Isso aí.